A relação entre Donatella e Lara está cada vez mais abalada. As coisas entre nós não são mais como eram antes. Hoje, só está enchendo a cabeça da Lara. A senhora é mentirosa, a senhora é falsa. Você está me ofendendo, Donatella. Por quê? Porque eu jogo limpo? Porque eu falo tudo o que eu penso na sua cara? Vale a pena ver de novo A Favorita.